Eu não vi o que você tinha perguntado Você está com mim ou contra mim Ou você está com mim e contra mim Porque, eu vou ser honesto, isso acontece às vezes Este é o seu campeão Eu estou sem março Entendi meu brother Onde aí, quer cair onde? Pode em qualquer lugar Pode ser a ai em baixo Eu quero ir para a treta aqui Ou para lá Pode fará alugá Os caras já pularam Cair aqui a mais Pode ser Se colocar pra frente ele acelera Pra cima né Ah a porra caiu junto comigo Porra veio de cair no outro lugar o maluco Tá sem noção mano, o cara é sem noção velho Nossa, ela vai cair ali Depois eu troco Vai cair comigo tio Quem foi aqui atrás Já tão atirando aí hein, foi em mim Sério É sério Aí sim, o jogo tá querendo que eu mato os caras aí Vocês ouviram os tiros? Foi o cara aí Ah, o cara tá atirando Pra testar arma Esses caras é porque não sabem jogar O cara faz isso Diga aí Zerão, o que você quis dizer com você e Jota? Tô indo lá pra ponte Ali ó Ah, o cara tá atirando O que você quer fazer aqui? O que você quer ter đây? Eu continuo aqui Aí Lascida E aí E aí E aí Eu não peguei E aí E aí Mon zumbi que véi Assim Para falou minha cara Atenção Eu tenho um novo líder No líder líder Nesse líder Agora sim Agora sim, agora eu senti firmeza Vou botar umas mira 3x aqui Show de bola Caralho, ninguém caiu aqui, mano Que milagre é esse, velho É que meu teclado é em inglês, aí sabe como é Ah, tô ligado O meu também do computador às vezes muda, mano Eu esqueço sempre de tirar esse bagulho Peguei a mochilinha Alguma arma aqui, uma bala que eu não quero Ah, sabia Pouco daqui, né Para cima? Pouco aqui Caralho, caralho, caralho Agora pegar Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Reloadando 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 Enfimido Não se preocupe Caralho, que susto Bem mais, hein Caralho 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 Próximo Caralho 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 Vira um pouquinho Vira um Como você cantar do Pai Você tem que morrer! Matei um, peguei um Matou, matou, todos Eu vou me curar primeiro, véi, calma aí Filha da puta Caralho Porra O cara eu acho que fugiu, véi Ele era o que, robô? Não sei, véi Não, acho que era mulherzinha Tá por aqui, véi Tá por aqui, véi Caralho Caralho O cara Pô, para de atirar aí, porra Tirando no nada aí, mano Sabe jogar não Não Tá querendo kit O cara vazou Tô sem kit, véi Os loot lá Nossa, eu tô sem kit, agora que eu vi Ih, só tem dois, mano Só tem esses dois aí Pega aí, Mat Pega a cordinha aqui, ó Cordinha aqui, ó Tô indo pra lá Pega a cordinha aí Tô indo pra lá Pega a cordinha aí Caralho 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 Tá com o guê? Tem uma skin da arma Aqui ó, que doido, véi Cadê? Ó, ó a minha A minha aqui ó É verdão, né? Nossa, eu errei todos os tiros, véi Ele jogou útil, corre 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 Batei um Se esconde aí Aonde mano, não vi O maluco nem ajuda o maluco aí Vem pra cá, vem pra cá Acho que eu matei todos 7 kills já mano, a porra Salve ele aí que eu vou me curar mano Ah, ele tava deitado pra mal Deixa a bala de perdinha pra mim aí que acabou tudo Tô precisando também Tem loot aqui ó Pegar os loot aqui Tem bala verde aí Achei aqui Ah, mas tem mais mano, tem só Tem nem 100 bala verde aqui Vocês não tem não um pouco aí? Eu tô até 60 Procurar Alguém te acha É que eu vi um monte lá pra trás, mas eu não tava com ela E apareceu aí eu tive que mudar Apareceu Spitfire Foi Nadi, tu vacilou o cara do escudo Como é que é? Tá na área Entendi o que você falou mano Ó um drop aqui Opa, vamo lá Como é que essa? Aos o zoque X10 aqui ó Drop Snipe Dibs Ficar um pouco aqui, ó. Tem uma coisa ali. Ah, não tem um bagulho aqui. Level 3. Ah, na Twitch. Eu esqueci que tava apertando o botão. Saiu pra vocês. A gente tem que achar um lugar melhor, que não tá bom não. Vou lá em cima. Pra cá, ó. Tô indo pra cá, pra sacar a zona aqui. O bagulho é azul. Nossa, vai cair um drop aqui, véi. Vem cá, vem cá, vem cá, bota kills. É, eu tinha visto o bagulho indo. Azul. Cuidado, não fica perto não, mano. Esse cara vai atrás. Talvez seja algo bom ali. Ah, eu vou cancelar isso. Espera cair com barulho, depois nós olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei uma sniper cabulosa. Pô, isso é bom. Eu não sou bom de sniper, então nem ia pegar se fosse. Tchau, tchau. Eu sou bom de perto. Média distância e perto. Caralho, vai fechar aí mesmo, hein, mano. Peguei as escadas aí, as duas subidas de um lado do outro. Ou é só uma subida aí. Ah não, duas. Duas, é dois. Tomara que esses dois esquadrão tem um cara só neles. Em cada um deles. Aqui onde eu tô... Ah, não deixa eu ficar. Cuidado, não fica muito na cara aí, não. Ah, é o outro doido pulando ali, ó. Para de pular aí na frente, porra. Vai dar a cara pros caras te ver de longe. Eu queria agachar no chão, pena que não dá. Dá pra deitar, véi. Então, eu queria deitar no chão. Ah, você falou pro Gibraltar. Entendi. Pronto. Esse maluco, esse maluco aí vai... Vai dar uma letra da onde a gente tá, mano. Tá correndo igual um doido. Eu tô vendo, tô de sniper, tô vendo se a galeta chegando. Scouting pra gear aqui. Possible loot aqui. Vem lá. Olha aí, esquecendo. Vem lá. Vem lá. Esses caras se encontrar pra gente ir atrás deles e matar os dois. Vem lá. Vem aqui ó, por trás ó. Vem lá. Na casona, na casona lá. Beleza. Vem lá. Já vi eles lá. Só atira quando o cara tiver parado, mira na cabeça e manda bala. Se ele tiver bem paradinho. Vem lá. Vem lá. Fechou em nós, mano. Vamos esperar. Só não tomar tiro de longe. Deitei, 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 deitei. Nem animando o cara. Puta, eu não tenho nem. Vamo, 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 vamo. T favorite. Orogramo, velho. Filh da puta. Têm nada pra jogar lá? Eles estão lá do outro lado. Por isso vou ter que... Vou morrer. Eu roubei um. Eu roubei um. Eu roubei um. Sai, 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 sai. Corre. Eu vou pegar um pouco de dano. Rechargando as espelhas. Boa! Caralho! Que sniper é essa, meu? Eu dei um tiro. Caralho, eu cadê em tudo, hein? Haha, moleque. É isso aí, meu brother. Tá gravadinho, hein? Tá na live. Você é os campeões Apex. São os campeões Apex. Que dano, velho. Que foda. E eu terminei como maior eliminação, hein? Maior número. Muito bom. Campeão, mano. Mais uma live pra separar aqui. Uma hora e 57. Deixa eu ver aqui. Tá gravadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.